Música As novas instruções normativas para a produção de leite entrarão em vigor a partir de 30 de maio. As regras aumentam o grau de exigência das áreas produtiva e industrial do setor lácteo. Para discutir esse assunto, uma série de reuniões estão sendo realizadas em diversas regiões do Estado. Porto Alegre, Passo Fundo e Lajeado sediaram a primeira rodada de eventos promovidos pelo Sindilat, o Sindicato das Indústrias de Laticínios do Rio Grande do Sul. Autoridades, técnicos, produtores, estudantes e profissionais da área participaram de reuniões para debater as novas instruções normativas do Ministério da Agricultura, que entrarão em vigor a partir de 30 de maio. A produção, acondicionamento, conservação, transporte, seleção e recepção do leite cru terão novas regras para produtores e indústria. As IN-76 e 77 vão trazer grandes melhorias na qualidade do leite. O Ministério da Agricultura tem uma grande expectativa em relação à implantação dessas novas diretrizes. Elas trazem mudanças tanto para a indústria, na temperatura de recepção do leite, na conservação do leite no silo, em contagem bacteriana, quanto para o produtor que deve entregar o seu leite com no máximo 300 mil de contagem bacteriana. O produtor, a partir de junho, vai começar a compor uma média geométrica trimestral com as análises da RBQL, as análises mensais que são coletadas pela indústria. Em junho, julho e agosto, ele vai formar a primeira média geométrica trimestral. Depois, com os meses de setembro e outubro, essa média dos três meses tem que ficar abaixo de 300 mil para o leite continuar a ser recolhido. Se, eventualmente, algum produtor não conseguir se adequar e tiver uma suspensão de leite, da coleta do leite, esse retorno para a entrega do leite é muito rápido. Basta uma análise de leite, o produtor se adequa. Então, são medidas simples de higiene, de temperatura, principalmente de higiene. Ele consegue que o leite dele atenda até os 300 mil, uma única análise, sem precisar compor a média, esse produtor retorna à entrega do leite. Então, o que o Ministério pretende? De preferência, que ninguém seja suspenso, que todos consigam se adequar nesse prazo, porque já tivemos seis meses desde a implantação, temos mais cinco meses até ela efetivamente entrar em vigor. É uma média geométrica, que ela é muito mais favorável, mais fácil de ser cumprida. E não se mudaram os padrões. Esse padrão de 300 mil de contagem bacteriana, ele já vem desde 2014 com esse padrão para ser adequado. Então, se espera que haja um trabalho agora suficiente para que nenhum produtor seja suspenso. O padrão não mudou, ele é exatamente o mesmo no rigor. O que existe agora é uma ação em relação àquele leite que não está cumprindo o padrão. Esse é o maior rigor. Então, com certeza, o que vai acontecer? Não vai chegar um leite na indústria que não atenda a esse padrão mínimo de qualidade. Então, para o consumidor, se espera um leite melhor, produtos de melhor qualidade, maior rentabilidade para a indústria. O Brasil começar a se tornar um exportador, ao invés de só um importador de leite, o que é muito bom para o produtor, porque vai melhorar o preço de leite, vai aumentar a demanda por leite no país. E para o produtor, uma profissionalização. Se espera também muito uma assistência técnica real da indústria para o produtor. E nisso, os órgãos como o EMATER vão ser essenciais para levar essa informação técnica ao produtor. Porque, se está se falando só em contagem bacteriana, que é o número de bactérias que contém no leite, é muito fácil de ser corrigida. Então, o produtor não exige um grande investimento, não exige uma grande tecnificação. Um produtor que faz uma ordenha manual, ele pode atingir esses parâmetros. Nós temos diversos desafios e trabalhos a serem feitos. É continuidade daquilo que já se fazia, mas veio apertando um pouco mais. A questão da temperatura é uma que ajuda a indústria, mas precisa que você tenha a infraestrutura necessária de energia elétrica de qualidade no interior, de resfriadores com capacidade adequada, para que você possa ter um leite já resfriado na casa do produtor, que chegue na temperatura que a Iene determina que seria 7 graus. Esporadicamente, tem 9, mas nós vamos trabalhar com a missão de chegar aos 7. Isso, para nós, a indústria, ajuda, para ser bem sincero, porque dentro da indústria eu vou ter que resfriar menos, o leite chega com uma qualidade melhor, chegando com uma qualidade melhor eu posso fazer um leite que, um produto derivado do leite que possa ter mais vida útil na prateleira, no supermercado. Então, isso traz o benefício. Da questão da CBT também, que limita em 300 mil para o produtor, dentro do nosso Ciro 900 mil, esse é um desafio, que tem que ser trabalhado muito forte, com bastante assistência por parte de indústrias e cooperativas junto ao produtor, para que ele possa produzir um leite limitado a 300 mil de CBT na média geométrica de 3 meses. E fica o desafio da indústria de não deixar esse leite ultrapassar 900 mil de CBT nos Ciros, que é um desafio. Por que é um desafio? Porque nós temos que fazer 50 coletas para encher um caminhão, esse caminhão vai num posto de resfriamento, que lá descarrega, que resfria, que depois vai para um cílio, que de um cílio vai para um caminhão maior, que esse caminhão maior vai para a indústria, que a indústria tem que descarregar, resfriar novamente e botar num cílio. Então, esse leite vai sofrendo por uma série de processos que ele tende sempre a aumentar o índice da CBT. E nós temos o desafio de fazer com que esse leite não ultrapasse 900. Então, tem muito trabalho a ser feito. O que isso traz de benefício dentro da pergunta que o meu fez também? Se eu tenho um leite de melhor qualidade, eu consigo também ter uma conversão melhor, eu consigo usar mais horas de trabalho de máquinas sem eu parar. Exemplo, se eu fizer um leite UHT, em vez de trabalhar 24 horas, eu consigo trabalhar 30 horas sem parar as máquinas, eu vou fazer menos tempo de parada, menos produto de limpeza nas máquinas, menos tratamento de fluente daquele produto de limpeza que eu usei lá na estação de tratamento, eu consigo ter custos menores. Se eu tenho custos menores, eu fico mais competitivo. Se eu fico mais competitivo, eu seguro uma importação e passo a ser exportador, eu consigo remunerar melhor o nosso produtor. Então, é um trabalho que é importante quando a gente fala na melhoria da qualidade do leite. O que a gente sempre falou como presidente do sindicato, como presidente do consulado também, é no intuito de dizer que nós somos defensores da melhoria da qualidade, mas que seja feito de forma gradativa para não excluir ninguém do processo. Toda vez que surge uma normativa nova, a gente sabe que vai excluir alguns produtores. Então, a nossa expectativa é de que a gente possa juntar todas as entidades que possam ajudar os agricultores a se adequar a essas normas, porque, primeiro, que muitas vezes o agricultor não tem acesso a esses eventos, igual está acontecendo, aconteceu hoje aqui, vai acontecer no interior. Geralmente, precisa alguém chegar lá para ele, para orientar. Então, a nossa orientação é de que as empresas possam trabalhar no conjunto para levar essa informação, não como uma cobrança, e sim como uma forma de estimular que esse agricultor possa melhorar a sua produtividade e, com isso, ter mais renda na propriedade. Qual o desafio, então, da extensão rural, agora para prestar assistência aos produtores, para se adequarem a essas novas normas para a produção de leite? O trabalho da extensão rural é bastante grande nesse cenário. Primeiramente, eu acho que nós temos que contribuir para dar ciência para os produtores naquilo que está mudando em termos de normativas. Tem uma série de exigências novas, algumas que serão mais controladas a partir de agora. A partir disso, nós temos que orientar o produtor a tomar as medidas corretivas naquelas deficiências que, eventualmente, existam em cada uma das propriedades. E daí, através do nosso trabalho de extensão rural, de assistência técnica, também oportunizando o acesso dos produtores ao crédito rural, para que, quando for necessário, investimentos que qualifiquem a propriedade dele, que consigam adequar a propriedade dele ao que exige as normativas. Então, é um trabalho bastante grande. A Ematera, ela trabalha com leite em mais de 400 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Praticamente, com a metade dos produtores de leite que entregam leite para a indústria, a Ematera tem alguma atuação. Então, creio que a extensão rural vai ter um papel muito importante nesse processo de esclarecimento produtor e nas orientações que ele, eventualmente, necessite para se adequar. No dia 9 de maio, foi realizada uma reunião da Câmara Setorial do Leite em Brasília, onde foi solicitada a prorrogação da entrada em vigor da lei que exige que o leite armazenado nos silos das indústrias apresente limite máximo para a contagem padrão em placas de até 900 mil unidades formadoras de colônia por mililitro. E sobre a temperatura do leite, que antes poderia chegar a 10 graus, agora não poderá passar dos 7 graus Celsius antes do processamento. O Ministério da Agricultura deve dar a resposta até o dia 30 de maio. Segundo pesquisadores, o leite brasileiro é seguro, mas o risco da presença de resíduos de antibióticos usados no tratamento dos animais produtores ainda existe. A presença desses resíduos no leite é um problema mundial de saúde porque contribui para a resistência a esse tipo de remédio, diminuindo a eficácia no tratamento de doenças. Um evento buscou discutir algumas soluções e formar uma rede para pesquisa e conscientização sobre o assunto. Como as pessoas, os animais também ficam doentes e precisam ser medicados. Só que esses remédios podem deixar resíduos nos alimentos que a gente consome, seja por meio dos bovinos, de aves, suínos e peixes e até da produção agrícola. O desenvolvimento de doenças resistentes ocorre naturalmente com o tempo, mas o uso excessivo e inadequado de medicamentos em pessoas e animais tem piorado o problema. A resistência de bactérias, fungos, parasitas e vírus aos chamados antimicrobianos é realidade em todos os países. Um relatório recente da Organização das Nações Unidas, a ONU, indica que doenças resistentes causam pelo menos 700 mil mortes ao ano. E esse número pode ser ainda maior. No cenário mais preocupante, o documento aponta 10 milhões de mortes, superando doenças como o câncer. E perdas em torno de 100 trilhões de dólares, se nada for feito. O evento promovido na Embrapa discutiu soluções para reduzir os riscos da presença de resíduos no leite. E deu início à rede Leite Seguro, unindo capacidades de mais de 30 instituições nacionais e internacionais de países como Brasil, Itália, França e Estados Unidos. O pesquisador da Embrapa, Marcelo Bonet, faz parte do Comitê Brasileiro, de uma entidade internacional, que estabelece os parâmetros do setor lácteo no mundo inteiro. Nós precisamos melhorar as boas práticas agropecuárias de produção, precisamos garantir que haja controle de venda, controle do uso e controle da aplicação adequada dos antibióticos. Precisamos controlar a saúde animal, porque a saúde animal controlada pode evitar o uso desnecessário de antibióticos. Precisamos ter dados, dados que advêm do campo, dados que advêm da pesquisa. Precisamos ter integração com o setor produtivo, o setor produtivo contribuir voluntariamente com base de dados. Já temos sinais positivos nesse sentido. E precisamos, então, obter dados, transformá-los em informações e orientar a formação de política pública. No caso dos rebanhos leiteiros, a principal doença que leva ao uso de antimicrobianos é a mastite, uma infecção no úbere das vacas. O problema é responsável por cerca de 90% dos casos de leite com resíduos. Ela ocorre principalmente por deficiências do manejo de ordenha, das boas práticas agropecuárias do sistema de produção. Quando a mastite é uma mastite subclínica, que é uma mastite leve, a correção do manejo resolve o problema. Quando o animal já está com uma mastite clínica, então é necessário o uso de antimiótico. Esse leite com resíduo tem que ser descartado, ele não pode ser utilizado, ele não pode ir para o tanque, nem para a indústria. Níveis de resíduos acima do limite máximo permitido no leite de uma única propriedade são capazes de comprometer um caminhão-tanque inteiro. Quando os testes na indústria indicam a presença de resíduos, mais de R$ 10 mil em produção são jogados fora. Por lei, mesmo após o término do tratamento, o leite não deve ser coletado até a eliminação completa dos resíduos. É o chamado período de carência, conforme explica esta representante da indústria de medicamentos veterinários. É importante que o produtor sempre cumpra o período de carência e as indicações constantes da bula do medicamento, porque tudo isso foi planejado de acordo com os estudos e os resultados do produto. Então é importante que, para que a gente não tenha nenhuma violação de resíduo no leite, para que a gente tenha o leite seguro, que o produtor rural, ao utilizar o tratamento dos antimicrobianos, siga estritamente o que está na bula, em termos de dosagem, duração de tratamento e período de carência. Este especialista em mastite trabalha com uma ferramenta de diagnóstico que permite reduzir em 60% o uso de antibióticos. É possível que a vaca com mastite clínica, que a gente possa aguardar, esperar até 24 horas, antes de tomar uma decisão de tratamento. Durante essas 24 horas, que seria o período de tempo que a cultura na fazenda seria feita, e que daí, com base no resultado, é possível tomar a seguinte decisão. Ou aguardar até a vaca se recuperar, isso seria por um período de cerca de 36 horas, ou não, que a vaca realmente precise de um antibiótico. É uma tecnologia que ajuda muito o produtor a economizar e a reduzir o uso de antibióticos quando eles não são necessários. Em 2015, um plano global da Organização Mundial da Saúde estipulou a elaboração de planos nacionais para lidar com o problema. Para tratar, então, cinco objetivos estratégicos, tanto a parte de conscientização da sociedade como um todo e dos profissionais de saúde em relação ao tema, para tratar de toda a questão dos monitoramentos e da pesquisa e da resistência, bem como a redução das infecções e a otimização do uso de antimicrobianos em animais. As ações têm como foco a saúde única, uma abordagem coordenada que reconhece a saúde humana, animal, alimentar e ambiental como uma só. Lá no campo, por enquanto, o consenso é a adoção de boas práticas. O foco das nossas recomendações é em relação ao uso prudente e racional dos antimicrobianos em animais. Então, basicamente, o que é isso? É adotar as boas práticas agropecuárias. Então, com isso, com as boas práticas e o bem-estar animal, a gente previne as infecções e reduz a necessidade de uso de antimicrobianos em animais. No seminário, também foram discutidas estratégias para a detecção de resíduos. Estes testes fazem a identificação em minutos, mas alguns ainda custam caro e não são acessíveis aos produtores. Por isso, os pesquisadores pretendem oferecer esse tipo de análise neste laboratório da Embrapa e estabelecer parcerias para desenvolvimento de novos métodos, unindo precisão, velocidade e baixo custo. A ideia é que nós consigamos ter uma combinação estrategicamente inteligente entre métodos de análise de antibióticos em leite, de triagem e métodos confirmatórios. Quando a gente combina os dois, você tem grandes volumes de triagem e você consegue tomar aquelas amostras positivas na triagem e confirmar no laboratório com equipamento avançado, você começa a criar correlações, estatísticas importantes para poder melhorar a segurança do produto e de toda a cadeia. A rede terá como principais metas estimular políticas públicas e incentivar a pesquisa e a sensibilização, além de qualificar o que já existe de informação sobre o tema. Especificamente no caso dos antibióticos, nós precisamos saber qual é a prevalência, qual é a incidência de ocorrência de leite com antibióticos, com resíduos no país. Sabemos já, em programas oficiais, que esses níveis são muito baixos, mais que 99% do leite brasileiro é seguro nesse aspecto, mas nós nunca estamos satisfeitos. Queremos que esse nível chegue tão próximo de 100% quanto possível. Na SEASA desta semana, o quilo da vagem ficou cotado em R$ 6,00, aumento de 71,43%. O pepino salada, o quilo, ficou cotado em R$ 1,94, aumento de 16,17%. Em queda, o pé da alface ficou cotado em R$ 1,25, registrando uma variação negativa de 25,15%. Também em queda, o limão tai chi. O quilo ficou cotado em R$ 1,39, variação negativa de 16,77%. No próximo bloco, o Festival de Pratos na Fena Milho. E em Santo Ângelo, na região das Missões, os segredos de uma receita centenária, rosca de milho. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti